Então olha lá, vamos ver o que está agora, como é que este princípio fazer é assim. Vamos usar uma ferramenta que os vós somos muito bons, que é a nossa mensação, para sair dela. Está bem? Então vá, vamos chegar à evolucional do órbital agora. Estás a ver aqueles sabões gigantes que eles fazem com aquele cardel, como o sabão, e depois fazem assim e a bolha cresce, pronto. Então vamos imaginar esse cardel, o planeta. E o planeta agora é a velocidade, isso é tão certo, certinho, direitinho, como amanhã nasce o Sol. E para o Sol nascer amanhã, a gente tem que estar a viajar a mínima resistência de um quilômetro à hora, no sentido, o que quer dizer que é 462 metros por segundo, e isto está a acontecer, porque amanhã nasce o Sol. E porque amanhã nasce o Sol, esta velocidade em órbito do planeta, e uma velocidade mais veloz em órbito do Sol, tem que estar a acontecer, então esse do planeta e essa velocidade do agora, porque os segundos passos já não existem, é o cardel de sarraba. E à medida que o planeta vai andando, a bolha que está a ficar para trás, é a bolha de memória coletiva, que já não está presente, já é a nossa memória, é uma bolha de memória que é assim, que nós aqui, é o coletivo que criamos. Pronto. Ok? Essa bolha de memória coletiva. Já percebeis? Espera. Estou-te a contar uma história para não desganares. Deixem-me acabar de contar a história. Já percebeste a bolha de memória coletiva? Então agora vamos olhar para essa bolha de memória coletiva, como é que a gente confunde o passado como presente a essa bolha de memória coletiva? É a seguinte maneira. Vamos imaginar um corredor, que é uma biblioteca, mas é um corredor só. E cada vez que vais nesse corredor de livros é um ano passado. Então imaginamos que há sete anos atrás estiveste na oficina do Workshop of the Devil, na oficina do Diabo. Portanto, tiveste uma má experiência. E essa má experiência está, então, há sete anos atrás, significa que está a sete metros de distância no corredor de trás e está lá um livro com essa história. Então nós temos um corredor com livros, que é a bolha de memória coletiva, e nós estamos agora aqui no presidente, que é uma secretária, e estamos à frente dessa secretária, desse corredor de livros. E à medida que vamos andar, escrevendo livros, nós vamos meter no armário. Portanto, estamos a escrever o que está a acontecer agora. Estamos a meter no armário do agora. Mas, nós temos esta opção, que é, eu agora posso me levantar e ir atrás, nos metros. Então, agora vou à altura em que eu tiro na oficina do Diabo. Sete anos atrás, ando sete metros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tiro o livro. Volto ao presente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete metros de distância. Então, estamos em 2016, e eu sento-me na secretária, Zé. Eu tenho um livro fechado, de altura, e contigo na oficina do Diabo, mas trouxe esse livro para o presente. E agora, Zé, eu estou a abrir o livro, eu estou a viver esse passado no presente. Então, Zé, o que acontece é, como se o Diabo, depois de abrir o livro, pega e arrasca-me para trás, para a oficina do Diabo. Mas, que não existe, é da boia memória colectiva. Que agora, o que eu trouxe esse livro para o presente, Zé, como isto é da nossa imaginação, eu estou a viver o inferno, não é? Então, o inferno agarra em mim e arrasca-me para trás. E eu já não estou a viver o presente, eu estou a viver o passado. E o presente... É este o poder da boia memória colectiva. E é porque tu pensares que és livre, te escravizas. Ocupam da mente enquanto te escravizam. Porque se não questionas, não sabes. E quando eu digo escravo, a icónia mundial e os políticos tinham um plano, um grande plano, um plano feito, porque a vez as tentas foram fazer planos, aplicar um plano, o plano que ramal, quem está a pagar? Escravos. Mas, fora disso, percebeste a boia memória em que eu tenho? É, 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 estamos a falar bem. Zé, não é a estou a falar bem. Tu faz sentido, portanto, significa que esta resposta está em ti. Tanto está a ouvir, faz-te sentido. Uma sombra que eu estou a convencer. É a tua imaginação que está a ajudar a chegar lá. Já que é a tua imaginação... Põe, sabe porquê é que é a traça que eu vou chegar lá? Porque está em ti, Zé, a congosta é esta coragem. Eu estou-te a conseguir ter a resposta sem te fazer a pergunta. Está em ti? Porque tu ia buscar as respostas, Zé, que é em ti, sem te fazer a pergunta. O que eu digo faz sentido, significa que sempre está correto. Porque eu não estou-te a convencer, eu agora fiz-te questionar. E porque tu questionaste, ao questionar, vês que começa a fazer sentido. Portanto, o que está aqui é, não sou o que estou a dizer isto, é a resposta que tu tens sentido, estás a revelá-la. O que eu digo faz sentido, logo, faz parte da bolha de memória e plantiva. É hoje, agora, a realidade. Estávamos presentes. Zé, só chegámos lá porque eu expliquei onde é que nós estamos, que é o presente. E o que interessa é estar para vir, está. Esta experiência que eu fiz agora contigo já não existe. Também ela faz parte da bolha de memória e plantiva. Cada segundo passo também não existe, assim como nunca mais nós nos trazemos. O que temos que ter sentido. O que interessa aqui é o que está para vir, está presente e o que está para vir. E está consciente da condição humana. Como nós nos contamos, em que situação é que a gente se encontra. E como. Exatamente. Crown funding law. Tens about the players to recognize, nourish the truth of being human. A Nazaré inteira está a apoiar este projeto. Porque isto é uma associação de árvores plásticas. A Câmara é que se dê o espaço, paga a alunos e a água. Portanto, isto é o dinheiro dos contribuídos da Nazaré. E assim como também o Água Portugueses Portugal. Portanto, é isto a associação de água portugueses Portugal. Portanto, esta associação é uma associação de serviços lucrativos. E faz com que este projeto já é um coletivo. É um projeto de Portugal. Vês? Porque o facto é ele estar a apoiar e estar a acontecer que isto pode ser criado. Portanto, o que aqui é, não é um projeto pessoal, é coletivo. Eu desperto, mas só desperto o que eu estou a ver. Não. Vamos. O que é ele está? Não. Sua? A Câmara. A Câmara. E aí? Obrigado.